A CIDADE NO BRASIL Estrelas no céu, a cintilar, cores no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Então é Natal O que você fez? O ano termina e nasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Quando o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Para o enfermo e pro samba Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro, amarelo e vermelho Pra paz afinal, então bom Natal Ano novo também, que seja feliz quem Souberam que é o bem Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lava, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Bate o sino pequeno e no sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Abençoe Deus menino este nosso lar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Quero ouvir vocês, vamos lá! A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Feliz Natal! Feliz Natal!